TVE Revista tá de volta ao vivo pra você acompanhar o que tá rolando em Paris. Vamos retornar ao contato direto com a capital olímpica Raoni Oliveira. Ó, tô sabendo que ele foi experimentar um tempero baiano com a pitadinha internacional. Fala aí, Raoni. TVE em Paris. Apoio Bahia. Governo presente, futuro pra gente. É isso, Renan Peralva. Estou de volta, como eu disse, né, aqui no Mercado Municipal em Paris. Deixa eu só mostrar um pedacinho aqui pra você ver, ó. Só no Mercado Municipal que parece muito com uma ceazinha, né, talvez o Mercado do Rio Vermelho lá em Salvador. Muito bem organizado. O pessoal aqui faz a compra das frutas, também de pratos típicos da França. Você pode pegar aqui, ó, pato. O pessoal ama comer pato aqui, ó, tá vendo? Eu não sei quem literalmente paga o pato, mas o pessoal de fato come bastante pato por aqui. Certo? É um prato tradicional aqui, francês, né? Estou aqui, ó. Esse é o tempero da Bahia, meu amigo. La banha nés, tá certo? Simplesmente um restaurante baiano aqui em Paris. Hoje o prato do dia é a feijoada, certo? Bobó de camarão, tem dadinho de tapioca e até caipirinha, tá? Mas eu tô trabalhando aí realmente só quando acabar o expediente. Mas por aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem também abacaxi, aceroa, cacau, cajá, caju. Ou seja, sucos tradicionais aí, tropicais lá, aí do Brasil, na verdade. E que aqui o brasileiro pode matar a saudade e o estrangeiro pode experimentar um pouquinho do tempero, do literalmente puro suco de Brasil. Mas olha, já tem brasileiros por aqui, certo? Eles estavam, inclusive, no jogo, né? Isso, hoje teve Brasil e Polônia no vôlei, vocês estavam lá. Perdemos, infelizmente, a gente tava lá no jogo, foi um jogaço. Eu achei que o Brasil ia vencer. Eu também achei. Por um pouquinho a gente também achou, mas infelizmente não deu. A gente tá aqui curtindo a comida, a gente de casa, né? A gente sente falta. Mas é isso aí. E Gabriel. Gabriel e a... Beatriz. Olha, eu quero saber o seguinte. Você tava me falando que você mora aqui. Isso, eu moro aqui na França, tem sete anos já. Sete anos, ou seja, matando a saudade e o tempero do Brasil. Isso aqui não tem preço. Você imaginou que você, hoje, ao invés de comer um escargot, um omelete, um pato, foi comer o quê? Um pastelê? Não, não imaginava. Olha, muito bacana. Parabéns, viu, gente? Valeu, obrigada. Que vocês possam mandar mensagens e vibrações positivas pro Brasil, né? Amém, com certeza. Porque mais medalha vai vir. Se Deus quiser. Mas a dona disso tudo é uma baiana, certo? Marielle Góes que tá aqui com a gente. Mari. Oi. Boa tarde. A gente tá falando boa tarde porque no Brasil é isso assim, né? Meio dia lá no Brasil. Quero saber o seguinte. Que história é essa de um restaurante com uma cara da Bahia, com a cara do Brasil aqui na França? Eu vim pra estudar comida francesa, né? Eu vim fazer uma especialização em culinária francesa. E acabou que eu não gostei, que não deu certo, que enfim, é uma longa história. E aí eu comecei a fazer a carajé em casa, primeiramente. E aí depois eu abri aqui. Aqui eu ainda faço a carajé, mas agora a gente também tem outros pratos. A clientela era a maioria brasileira, mas agora já tá meio a meio com o francês e ainda tem os turistas de passagem, né? Que a gente tá perto das estações de trem que chegam aqui e também que quando provam voltam porque é sucesso. O porco vem da França, o dedé vem da África, o leite de coco vem da Tailândia, tem coisa que vem da Índia, tipo castanho de caju e por aí vai, né? Ou seja, eu imagino que entender essa logística em uma época deu um pouquinho de trabalho, né? Deu, deu. Demorou um tempo pra eu entender e me ligar também, né? Que tipo, outros povos, não só os brasileiros tiveram outras presenças e tal. Então é quase que um resgate, assim, um sestral, tipo, da onde veio isso? Mas hoje em dia tá tudo bem, tá dando tudo certo. E só pra gente finalizar, você é de onde lá da Bahia? Sou de Salvador. Hum, de Salvador. Da Vila Laura. Da Vila, quase minha vizinha. Então manda uma mensagem pros baianos que tão lá te ouvindo, te assistindo agora, nesse momento. Oi, gente, quando vocês estiverem aqui em Paris, ó, tem Dendê, tem Ancarajé, tem Moqueca, tem Mabó. Passem aqui pra conhecer. E um beijo grande pra todo mundo, né? Mas agora cadê meu feijão, mulher? Bota meu feijão aí. Certo, aqui, ó, talhé, certo. Eu já conferi no menu. Tá bom? É, eu tô aprendendo algumas palavras estratégicas francesas aqui, ó. Vamos lá, pegada na Maria Braga, viu, Renan Peralva? Vamos experimentar esse feijão aqui, tá? Vamos nessa. Hum! Tem que respeitar, viu? Mas olha, tem dia de escargot, tem dia de omelete, mas tem dia de feijoada também, tá bom? Tem que respeitar. É a TV aí em Paris, meu amigo, não tem jeito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto